E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu te traço aqui galera, mais um vídeo do que mano? Mais um vídeo aqui de Obrócolis mano E hoje galera, eu vou ensinar pra vocês aqui como fazer um personagem bonito aqui no Roblox sem Robux, tranquilo? Então mano, hoje eu estou aqui com a KiritoGamer12 e Underline20 mano, que é uma conta minha secundária mano E infelizmente ele vai sair do personagem de Coca-Cola mano, a gente vai usar ele pra fazer um personagem bonito sem Robux, tranquilo? Então galera, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito mano Compartilha pelo menos pra um amigo e comenta aí, hashtag compartilha aí Você vai tá ganhando um coração meu aí nos comentários mano, e você vai ter um dia de sorte completa mano Se eu fosse você, eu testava aí, até porque sempre vale a pena a gente testar pra ver se funciona né Vamos que vamos galera, mas vamos que vamos pro nosso tutorial Pra gente começar aqui mano, a gente tem que ir na loja de Avatar obviamente né Bem, aqui na loja de Avatar mano, tem bastante coisa de graça mano Mas o que a gente vai fazer aqui mano, é o seguinte galera A gente vai separar por categoria, já vamos abrir aqui a categoria roupas E aqui a gente vai colocando ó, camisas mano, camisas Eu vou colocar aqui na parte grátis, pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês E eu já vou escolher essa camisa aqui galera, a jaqueta da Roblox A gente já vai escolhendo essa camisa aqui, porque vocês já vão entender o que a gente vai fazer aqui hoje Quando você adquiriu ela galera, a gente vai voltar aqui, vamos em calças E vamos pegar essas jeans pretos com sapatos brancos mano É importante lembrar galera, que o personagem que eu vou estar fazendo hoje mano, vai ser masculino tá bom Então comenta bastante aí embaixo, além do compartilhar, coloca então na frente Se vocês querem que eu faça um personagem bonito aí, sem precisar de Roblox tá bem Então vamos lá galera, o próximo é o jeans pretos com sapatos brancos, beleza A gente vai também pegar ele aqui, porque ele vai combinar com o nosso visual mano Na parte de rostos galera, eu não sei qual que eu vou pegar mano Eu escolhi o sorriso da vitória, mas se vocês quiserem pegar qualquer um desses outros aqui mano Pode pegar tá bom Eu escolhi o sorriso da vitória, porque ele me lembra muito uma face de Robux que tem aí mano No Robrocolis tá Mas tá bom mano, esse sorriso da vitória, esse sorriso normal, esse que fica frio Eu acho que deve ficar top mano Agora a gente também galera, tem aqui nos acessórios mano, tem os cabelos né Os cabelos eu peguei esse azul pra fazer o teste E eu também vou testar com esse cabelo encantador galera Eu não sei se vai ficar bom, eu vou testar ali na hora, beleza A parte do cabelo e do rosto é totalmente opcional pra você Se você quiser pegar o cabelo do bacon, cabelo loiro, espetado Fica na sua vontade mano, vocês podem escolher Bom, o próximo passo mano, a gente vem aqui e clicar em criar Porque a gente vai fazer o seguinte galera, eu vou vir aqui em Tenshirt E a gente vai fazer o upload mano Lembra que a gente fez os uploads aqui da Coca-Cola Pra fazer o personagem da Coca-Cola Eu vou fazer o seguinte mano, eu baixei uma imagem PNG da Nike mano É muito importante ser PNG galera Porque assim vocês vão conseguir colocar na sua camisa Eu vou colocar ali, eu vou fazer o upload aqui agora Vocês não vão estar vendo porque eu estou só filmando a tela do navegador Eu vou colocar aqui galera, o símbolo da Nike Ele é PNG mano, ele é PNG Então eu vou fazer aqui o upload E eu já já vou mostrar pra vocês aqui Como é que vai ficar depois que eu fizer o upload, tranquilo? Muito importante lembrar pra vocês também galera Que como a gente está pegando uma camisa preta Sempre pegue o símbolo branco Se você for pegar o da Adidas Tente pegar o logo da Adidas branco Se você for pegar o da Nike, pegue o logo branco Porque o preto, como a camisa é preta Vocês não vão conseguir ver o logo mano Então vai acabar dando em nada a gente fazer o upload Então pega branco Se for dar o Umbro, pega branco Se alguém quiser patrocinar aí o Umbro Nike Adidas Patrocina nós aí Vamos dar o upload aqui E vamos que vamos galera Foi criado com sucesso Eu já vou vir aqui, configure né Pra gente dar uma olhada Tá aqui já, ó Tá funcionando, não foi banida, tá ligado? Já tá aqui, tudo bonitinho Agora a gente vai montar o nosso personagem Pra gente montar o nosso personagem A gente vai vir aqui na aba do lado Vai colocar Avatar E vamos que vamos começar a montagem Galera, tá aqui E a gente vai meter a jaqueta Beleza Antes disso a gente vai arrumar a cor de pele Porque eu acho que ninguém aqui é vermelho Quer dizer, vermelho nessa cor aqui não Acho que ninguém aqui é esse vermelhão aqui Mas tá bom, vamos que vamos Ninguém acha que é vermelho Coca-Cola Vamos colocar esse daqui Esse daqui que é o rosinha claro Como a gente fala Beleza, vamos que vamos, mano Vamos que em calça E vamos colocar esses jeans pretos com sapatos Brancos Também é muito da hora, mano Vamos tirar esse tershirt da Coca-Cola Já vamos colocar o da Nike Vamos ver como é que vai ficar Aqui, mano Pra um Nike ele ficou muito em cima Depois eu vou arrumar aqui, mano Depois eu faço o download de outro Pra gente tentar arrumar, tranquilo? Também é muito importante vocês prestar atenção nisso, galera Porque as vezes o tamanho da imagem Acaba ficando não apropriado pra camisa Eu aqui, se eu tivesse com o tempo, mano Se eu não tivesse aqui gravando na hora, mano Eu ia aqui e ia abrir meu editor de fotos Tipo o Photoshop ou o Paint.net Ou qualquer outro E tem como você arrumar, tá ligado? Você não precisa ficar procurando aí no Google É só você pegar a imagem PNG E arrumar pelo próprio editor de fotos Centralizar mais a imagem Mas aqui, eu vou fazer isso daqui depois Vamos colocar o cabelo azul A gente vai fazer os testes, tranquilo? Vamos que vamos, velho O azul ficou da hora, mano Vamos ver esse daqui agora Esse daqui Tá, mano Eu acho que eu vou ficar com o azul E vamos corrigir esse rosto, né, mano? Vamos fazer aqui em corpo, rostos Vamos colocar o sorriso da vitória E agora a gente tem que colocar a Terchit, tranquilo? Vamos colocar esse aqui, Nikezão, mano É um outro piloto que eu tô tentando Mano, o problema é que essa daqui, mano Ia ficar perfeito, mano Se fosse centralizado, ia ficar perfeitíssimo, mano Eu vou colocar aqui no Nikezão Pra não que ele não carrega, né? Mas eu vou esperar aqui pra carregar E eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, mano Então, mano Esse daqui foi o resultado final Mano, se liga aqui, velho Nossa, mano Ficou muito top Então, mano O vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado, gente Até o final Valeu, até mais E tchau, falou, fui Tchau